Consolador Consolador Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Consolador Mora em mim Sinto vazio quando estou longe de ti Perdoa o meu coração Das vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Consolador Não vai embora Não vai embora Não sai daqui Meu peito dói, minha alma chora Se tu sair Consolador Que o Espírito Santo E as vezes As vezes que errei sem perceber Mas não afaste sua presença Seus frutos me fazem viver Quando Consolador Consolador Fiel Consolador 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 Morar em mim Consolador Comerendo Quando estou longe de ti Longe de ti Longe de ti O Senhor pôs os meus pés sobre uma rocha Firmou os meus passos E pôs um novo cântico na minha boca Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem que faz dele a sua confiança Pois receberá como recompensa o maior troféu Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que o meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde ele me tirou Um projeto falido que ele investiu A construção da minha história ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história ao encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No cor ao celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu será lá no céu O abraçar O resumo da minha história O encontrar O encontrar O maior troféu é saber que um dia Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No cor ao celeste eu irei cantar Na eternidade Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito E quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é só ver que um dia No corão celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Ah... Kalau ela era só o fim Quando o meu mestre eu abraçar Tá bem tão tão que desist Eu me ligaria Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe este nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe feriu E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você O seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance desse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz da pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se sobem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro O que Deus vai fazer é você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma E traz na pele o arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a glória é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta Que os degrãos se sovem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu do anonimato Dentro de um vale escuro e frio Desceu na terra de gigante Trânsito desafio Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória 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 All of creation, all of the earth Make straight a highway, a path for the Lord Jesus is coming soon Call back the sinner, wake up the saint Let every nation shout of your fame Jesus is coming soon Like a bride waiting for her groom We'll be a church ready for you Every heart longing for a King We sing, we sing Even so come, Lord Jesus, come Even so come, Lord Jesus, come There will be justice, all will be new Your name forever, faithful and true Jesus is coming soon Like a bride waiting for her groom We'll be a church ready for you Every heart longing for a King We sing, we sing Even so come, Lord Jesus, come Even so come, Lord Jesus, come So we wait, we wait for you God, we wait, you're coming soon So we wait, we wait, we wait for you God, we wait, you're coming soon Like a bride waiting for her groom We'll be a church ready for you Every heart longing for a King We sing, we sing, we sing We sing, we sing, we sing Even so come, Lord Jesus, come 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 Oh, preciosidade Jamais esquecida pelo seu Criador Eles olham pra você e não conseguem ver O seu valor Te criticam, te desprezam Por não conhecerem seu interior Mas não sabem Mas não sabem a história linda Que Deus escreveu Para a sua vida Simplesmente uma pedra preciosa No meio do barro Porém escondida Olha que lindo Mas o garimpeiro tanto, tanto insistiu Que no meio do barro Que no meio do barro ele viu A pedra escolhida Não ouça o inimigo Que está dizendo você já perdeu Pois você é uma preciosidade Para empada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe o quanto você vale É o lapidador Tirou você do barro Das águas do Espírito Entre os cascários Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos No lapidador Deus não vê como o homem vê Você tem valor Quantas vezes maltratado Perceguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor Preciosidade Preciosidade jamais esquecida Pelo seu Criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Você quer levantar tua mão E adorar o nome do Senhor Por isso? Aleluia Eu sou o inimigo Que está dizendo Você já perdeu Pois você é uma preciosidade Carimpada por Deus Carimpada por Deus Quem olha seu exterior Não vê nenhum valor Mas quem sabe O quanto você vale É o lapidador Tirou da senha do carro Nas águas do Espírito Lavou Entre os cascários Uma pedra linda O Senhor achou Um diamante bruto Que caiu nas mãos No lapidador Não vê como o homem vê Você tem valor Olha só Quantas vezes maltratado Perseguido e humilhado Mas você tem valor Esquecido Esquecido, desprezado Traído e machucado Mas você tem valor E você tem valor Que terminou Menos Que é a animação Preciosidade Amagamente Esquecida Duro É o seu criador Entre os chamados Tu és escolhido Amado do Senhor Amado 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 Nunca se esqueça disso Entre os chamados, tu és escolhido Amado do Senhor Entre os chamados, tu és escolhido Amado do Senhor Aplaude a Jesus Aplausos Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque é tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque é tudo que há Dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim teu coração Porque é tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque é tudo que há Dentro de mim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque é tudo que há Porque é tudo que há Dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque é tudo que há Dentro de mim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Necessita mais de ti Necessita mais de ti Necessita mais de ti Amém Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pares de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pares de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver Chuva de venção, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão Na minha vida, chove na vida do meu irmão A minha vida, chove na vida do meu irmão O homem foi levado ao paraíso Em outro nível, outra dimensão Ouviu falar palavras indizíveis Segredos escondidos que não desceram os corações O apóstolo escreve em sua carta Que é mistério como aconteceu Se foi dentro do corpo ou em espírito Que ele foi levado até a presença de Deus Imagine a emoção Imagine a emoção ao ver aquele que está Sentado além do universo Ele é o Pai da eternidade Imagine a sensação ao escutar uma tensão Sendo entoado ali no céu Anjos cantando para Ele Glória! Ele é santo Glória! poderoso Glória! é perfeito Glória! majestoso Glória! invencível Glória! 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 Quando a face do Cordeiro então se revelar Quando as portas se abrirem e a igreja atras Quando o seu time poderoso tremeu de paz Quando a fumaça de Isaías revela sua paz Quando os assos se postarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Aquele que é santo, aquele que é forte Aquele que é justo, venceu sobre a morte Aquele que era, aquele que veio Aquele que é e vai se agradecer Levou nossas dores, lavou os pecados Abriu mão do trono, foi crucificado Ao terceiro dia Ele ressuscitou À direita do Pai Ele se assentou Glória! 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 Ele é santo Glória! Poderoso Glória! É perfeito Glória! Majestoso Glória! Invencível Glória! Deus tremendo Glória! Para sempre Glória! 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 Quando a face do forneiro então se revelar Glória! Quando as portas se abrirem e a igreja entrar Quando o céu típico e poderoso tremer os umbrais Quando a fumaça de Isaías revelar sua paz Quando os astros se prostarem na imensidão Quando o livro for aberto com a revelação Quando a orquestra da vitória começa a tocar Como ninguém nunca adorar Glória! 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 Começa a tocar como ninguém nunca adorou Eu vou adorar Eu vou adorar Adorar, adorar como ninguém nunca, nunca adorou Eu vou adorar, 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 adorar Eu vou adorar Eu quero ver, eu quero conhecer O terceiro céu Eu quero ver, eu quero conhecer O terceiro céu Eu quero ver, eu quero ver Amado com as nossas almas. Não sei porquê No teu jardim Bedia água Ninguém me dava de beber Sentia fome e assistia Minha alma falecer Por isso que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Eu te procurei Que bom filho é que te encontrei Por isso aqui no céu dei Uma linda festa Não fala assim senão eu choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma Estou escrevendo Eu não sou mais Uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda a terra até encontrar o meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais Uma dracma perdida Decidi e divulguei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Seu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma rau Filho é toda a minha explicação Por isso é que desci do céu Acendi a minha luz Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei Te procurei Que bom ver que te encontrei Por isso aqui no céu dei Uma linda festa Não fala assim Se não choro Seu gesto é maior que toda compreensão Eu só te adoro Do seu valor só eu entendo Uma nova história de uma dracma Estou escrevendo Não sou mais Uma dracma perdida Teu amor iluminou Toda terra Até encontrar O meu coração Uma pedra tão pequena Pra fazer valer a pena Só o Senhor pra ter tamanha explicação Não és mais Uma dracma perdida Neste dia Te busquei Revirei o mundo inteiro Até encontrar Seu coração Uma pedra tão pequena Que pra mim valeu a pena O valor de uma rau Filho é toda a minha explicação Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Eternamente juntos iremos ficar Eternamente juntos iremos ficar Nem a vida nem a morte vão nos separar Tu és meu dono Filha eu te amo Nossa história consumada está Consumada está Consumada está Disseram que eu não ia Consegui Disseram que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram Me mandaram para a terra de Lodebar Terra que se chamava Esquecimento E naquele lugar Sozinho fiquei Humilhado Desamparado Mas no coração havia uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade vou ver Entrar Pra me buscar Eu vou me assentar Na mesa do rei Eu vou comer Na mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que tu enviou E dar o sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida Foi levada É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquecer Oh, agora eu quero Deus Ele vai cumprir o que Ele prometeu Na tua vida Ele é Deus Ele é Deus Mas no meu coração Mas no coração havia Uma esperança O rei prometeu Não se esquecer De mim E aí Eu sei que esse dia vai chegar E a carruagem do rei Na cidade você vai ver Entrar Pra te buscar Você vai se assentar A mesa do rei E todos que me humilharam Vão me perder E vão ter que saber Que foi bom e dar o sim Eu vou receber As terras que perdi E todos os tesouros Que meu pai deixou Quando na batalha Teve que lutar E a sua vida É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece Levanta as mãos comigo Eu vou ter que lutar Quando Deus promete Quando Deus promete O tempo pode passar Mas de você Não se esquece É assim Quando Deus promete O tempo pode passar Mais de você Não se esquece 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 Se que é Deus O resto é pra alma Irmão Não se esquece Não se esquece Não se esquece